Olá, meu nome é Celso Luft, eu sou vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade e estou aqui para dar umas dicas sobre imposto de renda em poucos passos. A primeira finalidade é o que é o imposto de renda. O imposto de renda, ele nada mais é do que uma declaração de ajuste anual. O que é isso? Tudo aquilo que eu ganhei durante o ano, as despesas que eu tive, se o rendimento é tributável, se é isento, se eu tenho bens, então chegou a hora de ajustar a conta com o leão. Então eu vou informar minhas receitas que eu tive, as minhas despesas e os meus bens. Isso se chama declaração de ajuste anual. Se faz o imposto de renda 2019, base nas informações de 2018. Nós temos três regras básicas para se fazer a declaração de ajuste anual. Declaração do imposto de renda. Primeiro, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. O que são rendimentos tributáveis? São os salários, se eu fiz um trabalho como autônomo em vários locais. Isso é muito importante sempre lembrar. Esses pagamentos que eu recebi da empresa, de aluguéis, de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, são rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Vou declarar. Segundo momento, se eu tenho rendimentos isentos acima de R$ 40.000. O que são rendimentos isentos? Por exemplo, recebi uma rescisão, é tributável. O fundo de garantia que eu saquei, ele é um isento. Tem uma ação, uma demanda que eu ganho algum valor indenizado. Isso é um rendimento isento, junto com a caderneta de poupança o rendimento. Esse acima de R$ 40.000. E o terceiro maior exemplo para se declarar é quem tem bens acima de R$ 300.000. E o que são os bens? O bem vai desde conta bancária, conta de poupança, de aplicação, carro, consórcio, de imóvel de carro, embarcações, uma lancha e também o imóvel que eu tenho. Se eu tenho esse imóvel que eu comprei à vista, comprei a prazo, eu tenho que reconhecer a situação com esse imóvel. Somei todo esse conjunto, superou R$ 300.000, eu sou obrigado a declarar. Então, resumindo essa parte, ganhei rendimento tributável acima de R$ 28.559, rendimentos isentos acima de R$ 40.000, ou tenho bens patrimônio acima de R$ 300.000. Preenchi uma dessas três condições, eu devo declarar. Agora chegou a hora do como fazer. Não é muito complicado, basta você acessar o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Bem no início da página já vamos ter o Imposto de Renda 2019. Então, aqui eu tenho o Imposto de Renda 2019, vou clicar nele, já vai aparecer ali o Imposto de Renda, download do programa, vou clicar, o Windows ou outra plataforma, vou baixar o programa, executar ele, vai levar um tempinho para executar, já vai aparecer um ícone lá na tela do Imposto de Renda, eu vou clicar nesse ícone e eu vou começar a abrir as declarações. É muito fácil, a esquerda, ele tem o item de nova declaração. Aí eu posso importar, se eu já tenho no ano passado a declaração no mesmo computador, eu vou importar essa declaração. Ou eu vou fazer ela totalmente nova. A dica é sempre importar a dona do seguinte, fica muito mais fácil para você fazer, muito mais simplificado. Vou criar uma nova, sem importar, basta eu botar o CPF, o nome da pessoa e vou iniciar a declaração do Imposto de Renda. E agora eu abri a minha declaração. Então vamos ver como é que o programa funciona. É bem tranquilo, ele é bem amigável. Primeiro, tenho aqui à esquerda cada item que eu quero fazer e aqui é o centro. Então começo por onde? Vou fazer a identificação do contribuinte. Você vai botar o teu nome, teus dados, teu endereço, qual é a tua profissão. Depois, tenho dependentes. Se eu pago pensão, eu tenho alimentados. Depois, o comprovante que eu ganhei da minha empresa, eu vou preencher. Rendimentos da pessoa jurídica, os tributáveis, os rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior. Preste atenção, quem ganhou dinheiro no exterior, a Receita Federal está de olho. Cuidado com a malha fina. Rendimentos isentos e não tributáveis. Os tributáveis exclusivamente na fonte. Aqui, o prêmio de loteria, quem ganhou e décimo terceiro salário. Outros rendimentos de pessoas jurídicas, recebidos acumuladamente, quem tem processo trabalhista. E depois eu vou botar ainda os meus pagamentos, que eu efetuei para médicos, despesas com educação, doações efetuadas. Importante, pessoal, campanha, destine 3% do seu imposto de renda para o Fundo Criança. Escolha qualquer cidade do nosso estado e destine parte do seu imposto. Você tem que pagar R$100. R$70 você paga de imposto e R$30 você destina para uma atividade do Fundo Criança. Vou colocar meus bens, colocar minhas dívidas e outras situações que eu tenha com relação aos bens e direitos que eu possuo. Dica mais importante ainda, cada vez que você vai lançando um recebimento e um pagamento que você tenha, o programa já disse, eu vou fazer por deduções legais, chamado de modelo completo, ou por pelo simplificado. E ele já vai dizendo qual é a melhor opção que você tem que fazer. E aí você vai fazendo e vai escolher, no caso aqui foi o simplificado, é o que está sendo mais benéfico. E depois o que eu tenho que fazer? Entregar a declaração. Posso validar, não tenho nenhuma pendência e entrego a declaração e fico KITS com Imposto de Renda, o famoso KITS com Leão. Enquanto a declaração ficou mais complexa, procure o seu contador. Saí da definitiva para o exterior, recebi uma herança, declaração de espólio de alguém que faleceu, vendi algum imóvel, vou apurar ganho de capital. Então, neste momento, a dica é procurar um profissional da contabilidade. Ele normalmente vai estar mais preparado para ajudar você a escolher a melhor forma de declarar e principalmente para que a sua declaração não caia em uma malha fina, que sempre vai ser um problema, uma complicação para a gente resolver depois. E quem não entregar essa declaração, existe uma penalidade, uma multa de R$165,74, que é a multa mínima ou 1% do imposto devido, podendo chegar até 20. Então, preste atenção no prazo 30 de abril e faça a sua declaração com calma, com tranquilidade e boa sorte para você. E também não se esqueça, na hora de fazer o seu imposto de renda, nós temos uma campanha da destinação de 3% do seu imposto devido. Basta escolher qual a entidade que você deseja ajudar ou a cidade e destinar e ajudar com 3% do seu imposto de renda devido.